Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta hoje cedo na casa em que ela morava na cidade de Guarapes. A vítima tinha sinais de estrangulamento e o namorado é o principal suspeito. Priscila Andrade. Guarapes registrou o primeiro feminicídio deste ano. De acordo com a polícia civil, a mãe da vítima, Ana Cláudia de Melo Benjamin, de apenas 27 anos, encontrou a própria filha toda ensanguentada na cama dela, na casa, onde tanto a mãe quanto ela moravam. Aqui em Guarapes. Ela estava cheia de hematomas pelo corpo e ensanguentada. De acordo com o depoimento da mãe, ela teria ido dormir por volta das 12 da manhã e acordou às 6 e foi chamar a filha, como de costume. Só que a encontrou desacordada na cama. Ela acionou a polícia militar e a ambulância, mas de acordo com a médica plantonista, a Ana já chegou morta antes de chegar à Santa Casa aqui de Guarapes. O que a gente percebe aqui na rua, onde ela morava, a família consternada, sobretudo querendo justiça. O que mais choca é que, de acordo com a médica plantonista, observou que a Ana, quando chegou ao hospital, estava repleta de marcas de hematomas pelo corpo. O rosto estava mordido, orelhas, pescoço e até os mamilos. A médica também teria observado que ela estava sem as roupas das partes de baixo do corpo dela. E havia um sangramento, possivelmente proveniente de uma introdução de um material cortante. Eu conversei com o irmão da Ana e disse que o principal suspeito, que seria o namorado dela, que já estavam juntos desde 2011, mas haviam terminado há cerca de 4 meses, por conta de uma relação turbulenta, marcada por muitas brigas. A Ana, inclusive, já teria feito boletim de ocorrência também na delegacia, mas decidiu dar uma chance ao namorado. E aí voltaram. Vamos ouvir o que ele comentou. É, ele era um cara que bebia, era agressivo, né? Dava esses trabalhos aí. Uma vez ele bateu nela, aí eles separaram, aí ela pegou e deu outra chance pra ele, né? Nessa outra chance eu ainda avisei, filha, não vote que esse cara, esse cara não presta, esse cara vai fazer alguma coisa com você. Aí deu no que deu, né? A história se repete, infelizmente, na região. A gente sabe aí agora que a polícia está investigando. Hoje cedo já colheu o depoimento da mãe da vítima e está colhendo informações aí com outras pessoas ligadas. Aí conheciam os detalhes desse relacionamento. Então, vamos lá.